E aí rapaziada, estas peças vão para o Diego, que é da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul BS903-015 São estas peças novas, originais Auto-modelo escala 1x10 Exatamente conforme solicitado, né? BS903-015 E BS805-019, este aqui é um interruptor, né? Liga, desliga Valeu Pedicos Comercial e um grande abraço